Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer uma deliciosa torta de maracujá. Mas antes, o meu esposo tem um recadinho para vocês. Olá pessoal, aqui é o Jander. A gente queria agradecer a todos vocês que têm ajudado o nosso canal, todos os inscritos, todos os likes, a cada comentário, a cada um de vocês que tem visualizado o nosso vídeo. E fica aqui o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Graças a Deus o nosso canal tem dado certo, a palavra certa é gratidão. E agora a gente tem se esforçado para estar apresentando o melhor para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. A gente sabe que tem muita coisa ainda para aprender, mas também a gente tem bastante coisa para apresentar para vocês. Bastante vídeo legal, bacana, ainda estão por vir. Completamos dois meses de canal e agradecemos a você, que sempre acompanha nossos vídeos. Então seria isso. Agora fique com essa deliciosa torta de maracujá. Vamos conferir. Eu tenho aqui um pacote e meio de bolacha de leite triturada. Você pode usar também a de maisene. Só triturar ela no liquidificador pulsando ou em um processador. E aí você vai acrescentar três colheres de sopa de margarina derretida ou manteiga. Então é só misturar isso tudo muito bem. Unir tudo, vai ficar bem úmida e vai aparecer como uma areia molhada, assim, uma areia. Essa farofa que eu estou fazendo é a base da nossa torta que vai sustentar o recheio que vai em cima. Então ela vai ficar nesse ponto aqui. Que você aperta com a colher e ela se une. Agora, aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Não importa muito a altura, porque eu não vou fazer as laterais. É só a gente colocar no fundo e apertar muito bem com uma colher e deixar bem lisinho. Você pode usar uma forma aí que você tiver na sua casa. Mas, com certeza, vai ser melhor se for de fundo removível para que saia uma torta perfeita. Eu estou fazendo com a colher esse processo porque fica mais retinho. Pessoal, se você não tem essa forma, pode fazer em um recipiente que você tiver aí na sua casa. Depois de arrumar bem lá na forma, eu vou levar ela para o forno, 180 graus, por 10 minutos. Até ela ficar bem sequinha. Começando com o recheio, eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Façam ela na sua casa e nos conte como ela ficou, porque é muito simples de fazer. Esse processo é todo na mão, não precisa de batedeira nem liquidificador. Então, ela é super prática para você fazer aí em casa. Aqui eu tenho 250 ml de suco do maracujá da nossa própria horta. Mas você pode utilizar o concentrado do supermercado. E eu vou aqui preparar a minha gelatina. Eu tenho aqui meio pacote de gelatina incolor. Eu hidrato ela com 5 colheres de sopa de água. E vou levar ao micro-ondas por 5 a 10 segundos. Então, aqui eu acrescento o suco do maracujá. É só misturar muito bem, não tem segredo nenhum. E depois, com a gelatina já toda dissolvida, a gente acrescenta nesse creme. Pessoal, lembrando que ela não pode ser aquecida a mais que 10 segundos, porque ela pode perder a eficácia. Depois de ter misturado todos esses ingredientes, a gente vai dar uma leveza. E eu vou acrescentar aqui 150 ml de chantilly batido. Eu utilizei industrializado, mas você pode substituir por nata ou creme de leite fresco. Então, é só misturar tudo muito bem. E eu vou levar por cima. Aqui, então, minha base já está pronta. Já ficou por 10 minutos no forno. Eu vou acrescentar esse creme. Pessoal, se vocês não quiserem utilizar chantilly, nata, vocês não precisam. Mas ele vai aumentar a quantidade do nosso creme. E vai deixar ele mais leve por conta do maracujá, que é ácido, né? E agora, eu vou levar para a geladeira por 4 horas ou no freezer por 2 horas. Então, eu cubro com papel filme e vou deixar esse tempo para que ele venha criar uma firmeza, uma consistência, para a gente depois finalizar. Passado esse tempo, então, eu vou fazer uma geleinha de maracujá. Eu vou deixar aqui no card para vocês como faz. É muito simples. É só água e o maracujá. E agora, eu coloco ela por cima dessa torta. Se vocês não quiserem, também não precisa. É só para dar um azedinho nela mesmo. Ou vocês também podem fazer uma ganache e substituir aí essa geleia. É só levar de volta para a geladeira para dar mais uma firmada nessa geleia. Parte que a gente desenforma, a gente perdeu, pessoal. Desculpa, mas é muito fácil. É só colocar um copo e a forma em cima desse copo. E depois abaixar a forma e a torta vai ficar ali em cima certinho. E depois colocar num prato para servir. No caso, se estiver usando a forma de fundo removível. Aqui está ela. Pessoal, que delícia que ela ficou. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Deus abençoe e até o próximo vídeo.